A Amazónia é uma causa global. Como disse o Presidente Lula, de uma forma muito diplomática, não é uma responsabilidade exclusiva do Brasil. É uma grande reserva da humanidade e, portanto, deve ser uma responsabilidade coletiva de toda a humanidade. E se o Brasil pretende organizar a COP30 na Amazónia, seguramente com o nosso apoio contará, porque é muito importante que assim aconteça. E temos que estar juntos no espaço da CPLP, temos que estar juntos nas Nações Unidas, temos que estar juntos nas grandes causas globais e temos que estar juntos também no esforço que é preciso fazer para aproximar a União Europeia da América Latina em geral, do Mercosul em particular. E aqui é uma grande responsabilidade que Portugal tem, que o Brasil tem, porque como países irmãos, como os pontos mais próximos de um lado e do outro do Atlântico, temos a obrigação de ajudar os nossos parceiros europeus, o Brasil a ajudar os seus parceiros da América Latina para estarmos todos juntos, porque é preciso esta grande força no Atlântico, entre a Europa e a América do Sul. E aí E aí Obrigado.